No início da tarde de quarta-feira, dia 24, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu um carregamento de maconha escondido entre sacos de carvão na BR-365, quilômetro 413, município de Patos de Minas. Na abordagem, o caminhoneiro demonstrou intenso nervosismo. Além disso, os agentes desconfiaram porque o motorista apresentou uma nota fiscal falsa. Os patrulheiros fizeram buscas no interior do veículo e localizaram a droga oculta entre os sacos de carvão. Ao todo, os policiais apreenderam 1.647 quilos de maconha. O caminhoneiro, de 25 anos, disse aos policiais que pegou a droga em Guaíra, no Paraná, e levaria para a Feira de Santana, na Bahia. O detido informou que receberia R$ 30 mil para transportar a droga. A apreensão fez parte da Operação Caminhos de Minas, que está sendo realizada pela PRF em parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o objetivo dessa operação é coibir a criminalidade violenta, como, por exemplo, o narcotráfico, o roubo de cargas e os crimes ambientais. Obrigado. 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 Obrigado.